Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje é sexta-feira, feriado, né? E no vídeo anterior eu falei com vocês que hoje eu iria pra casa da minha mãe, então eu tô indo pra lá agora. A casa aqui já tá em ordem, né? Que vocês viram que no último vídeo aí eu dei uma arrumada na casa, então a casa amanheceu toda limpinha. Tô saindo agora pra ir pra lá, vou almoçar lá, devo passar a tarde lá e vou mostrando aí um pouquinho pra vocês. Tá assim, ó, tá arrumadinho, né? Só tem esse pacote de fralda aqui que eu vou levar lá pra minha irmã, né? Que vai aproveitar e fazer o chá de fralda dela hoje no almoço. O comprador tá aqui que eu acabei de postar um vídeo pra vocês. Aí aqui tá tudo empilhado, ó, que ontem eu lavei as vasilhas do pão de queijo e tudo mais, e nem guardei, então vai ficar aí. O Bernardo tá aqui, ó, já que é a mochilinha dele pra por causa da vovó, né, Bernardo? É, com uma queen. O Bernardo tá aqui, ó, já que é a mochilinha dele pra por causa da vovó, né, Bernardo? O Bernardo tá aqui, ó, já que é a mochilinha dele pra por causa da vovó, né, Bernardo? O Bernardo! A mochilinha dele pra por causa da vovó, né, Bernardo? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Essa aqui é a minha prima gente, é essa que vai casar em dezembro que eu falei com vocês Esse é o meu tio querido, irmão da minha mãe Essa é a minha tia, irmão da minha mãe também Hoje tá a família toda Aí gente, essa é a minha mãe, vocês me perguntam, falam pra mostrar ela Essa aqui é a minha mãe E aí gente, tudo bem? Fica uma boa tarde, viu? Vou mostrar pra vocês as artes do meu pai Aqui na sala da minha mãe, ó, é cheio das coisas que meu pai faz Aí aqui, ó, ele tava até me mostrando aqui essa garcinha que ele tá fazendo Olha que bonitinho, gente, pra enfeitar Uma garça pequenininha que ele fez Aí ele fez até o chão aqui com terra e tudo É graveto, né, essas coisas E ficou assim, que bonitinho Muito bonitinho, né? Meu pai é muito criativo, direto ele tá criando uma coisa diferente Aí aqui tem mais Olha, gente, que bonito esse quadrinho Ele também que fez Ele pinta Ele faz essas artesanatas e pinta Olha que lindo também do pôr do sol Muito lindo, né, o trabalho dele Tirei dali pra vocês verem melhor que ele tava escuro Nossa, muito bem feito, né? Eu queria ter nascido com esse dom, né, gente? Mas infelizmente não nasci Tem essa outra garcinha aqui, gente Ela é em alto relevo, ó, que meu pai fez também Aqui a sala da minha mãe é um pouquinho escura Não sei se dá pra vocês ver direitinho Mas é em alto relevo, muito legal, né? É, meu pai é muito criativo Direto criando as coisas diferentes Muito legal mesmo Ó, esse quadro também ele que fez Aqui tá cheio das artes, gente Desse jeito Oi, gente, tô aqui com a minha prima, Nayara Ela tem o Instagram, né, Nayara? Não, gente, segue lá, por favor É paladar.literário É de livro, tá? Segue lá Isso eu vou deixar aqui embaixo pra vocês Beleza, gente Já almoçamos e tamo aqui, ó Cozinhando milho pra comer agora à tarde No fogãozinho a lenha Aqui estão fazendo mingau de milho Olha as melancias Aqui cada um trouxe a roupa que não usa mais Pra gente fazer um bazar pra ir Que aí a gente economiza uma graninha, né? E um acaba utilizando a roupa do outro, né? Aí cada um trouxe a roupa que não usa mais Pra gente juntar tudo e ver o que dá pra gente Comprar uma da outra aí Fica bem melhor, né, gente? Tem umas roupas muito boas aqui Cada um trouxe um pouquinho Acabou de sair mingauzinho de milho Nossa, delícia, amo Saiu por aqui também, bolo de milho Hoje fizemos tudo de milho, né? Gente, hoje já é segunda-feira Gravei pra vocês lá com a minha família Na sexta, né? No feriado Fiquei lá até tarde Gente, nossa, tava bom demais esse dia Tava muito bom É, fiquei lá até de noite, gente Jantei lá, não sei Fiquei lá o dia inteiro Tava muito bom A gente comeu mingau de milho Vejo, igual vocês viram Tinha bolo de milho E foi bom demais A família toda reunida Quando foi no sábado, né? Eu tive que sair Resolver muita coisa E quando eu cheguei Eu fui fazer as mechas, né? No meu cabelo Já tem vídeo aí no canal, né? Que foi o último vídeo que eu postei Se você ainda não viu Assiste aí pra vocês ver Como que eu fiz essas mechas Aqui no meu cabelo E no domingo Eu quis descansar mesmo Com o Bernardo Com o marido Ficar tranquila Então resolvi continuar o vlog Hoje na segunda-feira Pra vocês Vocês passarem aí Essa manhã comigo Vou limpar aqui a casa, né? Organizada hoje A casa já tá, gente Porque ontem à noite Eu falei Gente, eu quero na segunda Ficar mais tranquila Quero que a casa amanheça arrumada Então ontem mesmo Eu já organizei tudo Lavei vasilha Essas coisas Então hoje a casa acordou Bem mais organizada, gente Porque na segunda-feira Acorda aquele fuzuê, né? É só limpar mesmo, né? Porque tá suja Eu só organizei Hoje já amanheceu Que com chuva, gente Amanheceu nublado o tempo Aí choveu E agora tá dando sol Mas eu acho que vai chover de novo Eu ia limpar meu sofá hoje Mas não vai ter jeito Por causa que o tempo tá instável E eu quero molhar ele bem Sabe? Com aquela escovinha de sapato Esfregar Porque ele tá bem sujo Então eu vou esperar um dia Que tiver com solão Bernardo ainda tá dormindo, né? Tá dormindo lá no meu quarto, gente Ele acordou de madrugada E quis ir pro meu quarto Tá lá até agora Tá dormindo até agora, gente Já são mais de nove horas E tá dormindo Ontem foi dormir muito tarde Aí ele tá cansadinho, né? Vou mostrar pra vocês Como é que tá aqui Pra gente começar Que eu acho que vou começar Lavando o banheiro, né? Que aí já libera o banheiro Olha só que milagre, gente Gente A sala está organizada Ontem à noite eu juntei Os brinquedos do Bernardo De dormir Pra acordar assim Mais organizado, né? Quem olha assim, gente Acho que eu até já arrumei casa Né? Só você colocar as coisas no lugar Já ajuda muito, né? Aqui no quarto do Bernardo Tá assim, ó Tirei a roupa de cama dele Pra lavar Ainda não coloquei outra Né? O quarto do Bernardo Sempre tá limpinho, né? Quase no sujo Aqui no banheiro Temos que limpar, né? Lavar tudo direitinho Que tá precisando Né? Tá todo desorganizado Tem coisa minha ali em cima Então Vou dar uma lavadinha nele Trocar esse tapete Já coloquei as toalhas pra lavar Toalha de rosto também E olha a cozinha, gente Que maravilha A cozinha amanhecer assim, gente Olha tudo limpinho A pia limpa Bom demais, né? E o fogão, ó Limpíssimo Bom demais amanhecer assim O dia, gente Já comecei meu dia também Lavando roupa Ó, tem roupa aqui Já que eu estendi Tá lavando mais Daqui a pouco solta água E eu vou estender mais roupas Aqui fora tá assim, ó Eu lavei aqui As vasilhinhas do café Aí é só guardar Essas vasilhas aqui Pra cá tá assim O tempo tá assim, gente Cheio de nuvens Dá sol Depois já fica nublado de novo Tempo muito instável, né? Ó Gente, coloquei esse tucano aqui Pra vocês verem direitinho Ó Eu tinha colocado ele ali Naquele murinho da varanda Olha aqui, gente Que perfeição esse tucano Foi meu pai que fez Aí eu comprei na mão dele Pra eu colocar aqui em casa E feitar Gente, é muito real o tucano, né? Ó O olhinho do tucano Tudo tão perfeitinho Olha, gente Que perfeição da pintura Então tudo foi meu pai que fez Ele mexe com artesanato, né? Faz pintura também Eu fiquei apaixonada nesse tucano Olha só Perfeitinho, gente Ó Virar aqui pra vocês verem Ó Eu mostrei um monte de artesanato dele Lá pra vocês Depois eu vi mais um monte Que ele tinha feito E acabei trazendo esse tucano Pra mim Olha E ele tá todo lisinho Que ele invernizou Tá bem lisinho Muito lindo, né? Nossa, eu fiquei apaixonada Com esse tucano Aí eu trouxe aqui pra casa Ainda não decidi O lugar que eu vou colocar ele Mas por enquanto Ele tá ficando ali No finalzinho da varanda Cigarra tá que canta, gente Que fora, né? Não tem jeito Ó O jardinzinho Tá aqui, né? Jardinzinho simples Minhas plantinhas Tá aqui E O marido limpou aqui tudo, gente Nossa Ficou muito bom, viu? Olha Ele deu uma limpada boa aqui ontem Deu uma capinada Só falta Ele juntar os matos, né? Mas, ó Ficou tudo limpo por aqui Aqui tava um matagal, né? Vocês lembram Que eu mostrei pra vocês Ele deu uma limpada Aí agora só falta Ele juntar aqui esse mato Esperar secar pra queimar, né? Ficou bem organizadinho Bem limpinho aqui Muito bom, né? O quintal da gente Limpo assim Que tava com bastante mato Queilinha tá aqui, né? Queilinha E queilinha Essa aqui é a Keilinha, gente Essa aqui tá velhinha aqui já Viu? Já tem uns oito anos Né? O Teddy tá aqui Que é o bagunceiro, né? Que puxa a turma pra bagunça Né, Teddy? E aqui tá a Loli Que é a mais menorzinha A mais novinha, né? Olha que lindeza, gente Vê se eu ganho O Bernardo tá um amor Com essa cachorrinha, gente Tá um amor Só fica querendo ficar com ela lá dentro Porque ela é pequenininha, né? Criança ama cachorro assim Tchau, tchau, tchau! 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 Banheiro limpinho Acabei de lavar O box também tá super limpo Lavei o box com sif, né, gente? Como sempre E o restante do banheiro Lavei com água sanitária E detergente, né? E ficou assim Bem limpinho Tá cheiroso E finalizei com aquele Desinfetante da IP Que eu amo Que eu já falei várias vezes pra você Troquei os tapetinhos E agora Parti pros outros comens, né, gente Mas o pior já foi, que é o banheiro Porque hoje a casa tá mais fácil, né Então tá tudo certinho por aqui Cheiroso Olha só quem já acordou, gente Quem já acordou não, né Quem acordou tarde hoje, né, Bernardo Fala oi pras meninas Oi, meninas, tudo bem Gente, sala sem brinquedo não é Sala, né, onde tem o Bernardo, né, gente Tem que ter os brinquedos Já foi lá buscar os brinquedinhos dele, já espalhou aí Novamente, né, mas faz parte Enquanto o Bernardo fica quietinho lá na sala Gente, eu vou arrumar aqui esse quarto Tá uma bagunça, né Trocar essa roupa de cama Tirar essa... é um lenço Que eu coloco na fronha de travesseiro, gente Pro meu cabelo não acordar Com muito frizz, né, eu já ensinei No canal pra vocês de como acordar Com os cachos, né, intactos E é com a fronha de cetim Como eu não tenho fronha de cetim, eu cubro com Um lenço, né, de cetim O travesseiro, por isso que tem esse lenço aí I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see is my own suit And I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying From town to town From London to Taiwan I've been all around The globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Yeah We are heroes tonight We will fly above the sky Gente, almoço tá prontinho Hoje eu fiz um mexido Vou mostrar pra vocês Ó, gente, hoje a comida é um mexido Eu amo mexido, gente Acho que fica bem saboroso, né? Às vezes é melhor até que comida normal Então como sobrou, né? Um restinho de coisa ali Outro aqui de ontem do almoço Então eu juntei tudo aí E fiz um mexidão pra nós Brou uma bisteca Aí eu piquei ela toda Tem um pouquinho no óleo Coloquei ovo Arroz, feijão Tomate Cenoura Bolinha, salsinha E coloquei também uns pedacinhos de mussarela Que vocês estão vendo aí Esse branquinho por cima aí Que eu coloquei uns pedacinhos Pra dar um gostinho, gente Parece que ficou uma delícia, né? Então o nosso almoço vai ser esse hoje Porque de segunda, gente Não dá pra ficar inventando muita coisa Como sobrou um monte de restinho de comida Eu não vou ficar jogando fora, né? Então juntei tudo e virou um mexidão aí Então é isso que nós vamos almoçar hoje Almoçamos, gente Aí eu já varri aqui o chão do quarto Que é a roupa de cama E agora eu vou tirar o pó, né? Coloquei o tapete ali na janela Vou tirar o pó aqui do quarto Limpar os espelhos, né? Com limpa-vírus já tá ali E passar o pano aqui no quarto Com a Jax E agora eu vou tirar o outro E eu vou tirar o outro E eu vou tirar o outro Tchau. 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 A gente acabei de tirar o pó ali da estante, né, limpei o sofá, né, aspirei, aí passei um paninho úmido por cima também pra tirar algumas manchinhas que tinha no sofá até eu poder esfregar ele, molhar ele mais pra limpar ele bem limpinho, né. Aí peguei as capinhas desalmufadas ali e coloquei pra lavar porque já tava bem suja, bem cardida, né. Agora, gente, eu só vou limpar o chão mesmo, né, passar um paninho nessas partes aqui que é debaixo do sofá eu já passei, passar aqui no chão pra depois eu partir lá pra cozinha, né. Vim aqui pra cozinha, gente. Não tá muito bagunçada porque eu juntei a bagunça do almoço, coloquei lá pra fora, né, pra lavar as vasilhas lá fora. Ó, a pia aqui tá limpa, é só tirar mesmo algumas sujeirinhas da hora que eu fiz almoço. O fogão aqui tem algumas, um pouquinho de comida que caiu no fogão, mas ele não tá sujo, então vai ser facinho de limpar, uma buchinha rapidinho já limpa, passar um paninho aqui na mesa e limpar aqui esse chão, né, que tá sujo. Música 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 Não é bom ver a casa organizada, né, gente? Ó, tudo limpinho, chão brilhando, sala limpíssima, né, como eu tinha mostrado pra vocês, ali tá sem a capa da almofada ainda porque, né, ela tá molhada, tá lá fora secando. Aí a sala tá assim, aqui no quarto do Bernardo ficou assim, ó, ficou bem arrumadinho, troquei a roupa de cama, limpei o chão, tudo bem limpinho, ó, aqui na prateleira tá faltando um carrinho que ele tá lá fora brincando com ele, o quarto ficou assim, ó, bem arrumadinho, tão bom, né, gente, trocar roupa de cama, nossa, eu amo. E hoje eu troquei um pouco os enfeites que estavam ali, peguei os que estavam lá na sala e coloquei aqui, ó, e coloquei uma foto aqui do meu casamento, que achei que ia dar certo, que é preto e branco o porta-retrato, até essas duas bolinhas aqui, achei que ficou bonito, assim, do lado de cá do marido, aí deixei o reloginho ali e os outros enfeites que já estavam mesmo com o porta-retrato. Aí tá assim, aqui em cima também tá organizado, que eu organizei, e a cozinha ficou assim, gente, arrumadíssima, limpinha, tá um cheirinho tão gostoso aqui, gente, desse Ajax, nossa, é muito cheiroso esse Ajax, aquele rosinha, muito bom, ó, tudo limpinho, gente. Ai, que satisfação, né, dá um trabalhinho, minha casa tava bem suja, que no final de semana a gente fica mais tranquilo, né, feriado também eu não fiz nada, então, acaba acumulando bastante coisa. Tô precisando fazer uma faixinha nessa cozinha, vou ver se essa semana eu consigo tirar um dia, vou pegar só a cozinha, mas por hoje tá bom, né. Vindo aqui pra fora, ó, lavei as vasilhas aqui, né, novamente, aí a pia ficou limpinha, ó, tudo limpinho por aqui, tem que jogar aquele frasco fora, né, de detergente, depois eu guardo as vasilhinhas que ficaram aí do almoço. As capas das almofadas tá secando aqui, junto com essas outras roupas, aqui na área de serviço também ficou tudo organizadinho, ó. Tudo certinho, tem mais roupa secando aqui, ó, bastante roupa lá naquele varal, tem aqui, e no outro varal também tá com roupa. Acabou de cair uma chuva, gente, hoje tá chovendo toda hora, chovendo bastante hoje. Voltou pra sala, né, que agora o marido tá fazendo uma cabeceira, né, de encomenda, aí, agora ele veio aqui pra dentro, que agora que eu terminei meu serviço, eu posso ficar com ele. E agora vai ficar junto com a mamãe, né, Bernardo? É. É? Manda um beijo pras meninas. Ai, que delícia. Gente, que canseira que deu hoje, viu, muita coisa pra fazer, né, por mais que a casa tava organizada, o chão tava sujo, atrás do sofá tava sujo, então a gente não tem como, né, tem que acabar arredando, tem que acabar limpando de baixo, mas é bom, né, a gente fica a semana mais aliviada. E bom, hoje, né, que o Bernardo ficou tranquilo, né, que hoje meu marido tá em casa, então ele me ajuda olhando ele, fica com ele, essa semana inteira ele tá aqui, então ele me ajuda muito com o Bernardo, então eu não precisei ficar parando toda hora olhar ele. Então ele já olhou ele pra mim, então é bem mais rápido, gente, porque o dia que eu tenho que olhar o Bernardo parar toda hora demora muito, muito mesmo. Começou a chover novamente e eu vou finalizando esse vídeo por aqui, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar aí minha segunda-feira, o meu dia, meu feriado lá com a minha família. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. E é isso. Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho